Dronalho das Trevas Dronalho das Trevas Dronalho das Trevas Dronalho das Trevas Eu não sei quem é o cara. O cara me deu de presente. Eu não sei se é gringo, se é um cara aí que é inscrito. Não recebi nenhuma mensagem. Mas se ele estiver assistindo o vídeo aí, muito obrigado aí ao ScruffBeatle69 que me deu esse pacotinho. Tinha umas estrelas nesse pacote. Droga. Olha só, tá vendo que eu tenho 67 de 50 estrelas arco-íris? Porque como que pode ter 67 se o máximo é 50? Porque eu tinha 17 e veio 50 no pacote que ele me deu. Então ficou 67 de 50. Tá, é o seguinte. O vídeo não é sobre o dano do Cactus, hein? Eu já fiz esse vídeo há muito tempo. O vídeo é sobre o Dronalho das Trevas. Então vamos lá, né? Se os caras não me derrubarem... Estou duelando ali com o Centurião, ele vai fugir, né? Ficou me abre. Dá um dano alto isso aí, meu. Ah, me derrubaram. O que está acontecendo aqui? O Zumbinho é uma presa fácil para Cactus, hein? Quase morreu. Mais um tirinho e já era. É, eu tenho que usar aquela técnica, né? Que eu falei no vídeo do Cactus Zen. De desprezar os dois primeiros tiros, ó. E aí, o terceiro, quarto e o quinto tiro dão um dano muito alto. Eu, 65 de dano. Tá, já estou com o Dronalho de novo. Espero que eles não tenham me visto aqui, ó. Me derrubaram. Ah, foi o... Foi o robôzinho ali. Tirei tirar aquele robôzinho, senão eu não vou conseguir voar ali, ó. Ó, desprezar os dois primeiros tiros, como eu falei lá no vídeo dele, né? Há muito tempo atrás. Vamos botar alguma coisa aí para... Ajudar o time. Estou achando que esse meu time aqui é mais fraco, mas... Olha o dano que dá. Só tem que acertar o tiro, né? Morreu ali. Muito bem. Ai, 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 ai. Tinha um... Um robôzinho de... Zumbinho, cônica. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ih, ah, ai... Ah, m Ih, hi, hi! Quer pular para cima do cartão Zeitz? Então tá, né? Tá. Deixa eu ver se não tem mais inimigos aqui. Como é que eu tô no time? Eu tô em segundo no time aí brincando de dronário. Vamos lá. Dronário das trevas ao ataque em Zambúrbia. Ele dá um dano em área. Tá vendo? Só que... É muito fácil derrubar dronário, né? Então... Tem que ficar em movimento aqui, senão dá ruim. A gente vai ficando em movimento e vai bombardeando. Meu carinha. Bombardeei lá. Bombardei retardado. Tirei um robôzinho lá. Acabou o combustível ou me derrubaram. Tirei um robôzinho de cura lá. Tá, vamos pra uma posição de tiro. Esse é o vídeo dos caras que gostam de papagaio de dronave, né? É que... No caso do pirata, o papagaio, pra mim, é a pior habilidade dele. No caso do... No caso do... No caso dos cactos, que eles não têm habilidades muito boas, né? Nossa! Eu tomei um dano bruto ali de uma loucura de mísseis, mas depois o pirata que me finalizou. Tá, eu não vou pra onde tá o teletransportador. Porque eu quero vir aqui, ó. Se bem que a gente já tá quase com o... O dronave de novo. Esse dronave dá muito dano, cara. Tá, eu vou aqui pra trás e vou puxar o dronave, né? Já que o vídeo é sobre o dronave, vamos botar alguma coisa aí pra ajudar o time. Vamos lá. Vamos bombardear. Ó, tô bombardeando lá, ó. Ah, me derrubado. Ah, me derrubado. Tem papagaio voando aí, meu? Não deixa eu voar, não. Tirar aquele robôzinho lá. Ah, me derrubado. E eu tô com... Eu mudei, eu tava com melhoria de zoom. Agora eu tô com duas melhorias de recarga. E mais a de dana, claro. Aí, boa. Já tava chegando aqui. Uma loucura de mísseis de novo, não. Tá, tomamos mais um ponto. Até que o time tá indo bem. Tá. Tá morrendo, hein? Vai pra tática suicida. Cuidado. Como é que a gente tá aí, ó? Tô em segundo no time. Tá de boas. Se eu tivesse jogando só com o tiro do cacto, eu tava matando muito mais. Porque... É aquilo que eu já comentei. É perder de tempo. O... O dronalho ou o papagaio. No caso do cacto, é menos do que do... Pro pirata, né? Vamos desprezar ali. Dá muito dano no... No terceiro, quarto e quinto tiros dele, né? O dano escalonado. Tá. Vamos puxar o... É um inimigo aqui? Não, é um milho. Vamos fazer aquele bombardeio em área, né? Saturação de área. Derrubar. Pensa duas vezes antes de vir pra cima de um cactuzenzinho. Eu tô jogando o Leste da Mercado Norte. Até um... Sabia. Eu ouvi o barulhinho da bombola. Tava atrás de mim. Ele jogou a bombola. Quando ele jogou, eu ouvi o barulho. Mas aí não tinha... Não tinha mais tempo. Porque uma carnívoro era parada aí no nosso time. Não tinha mais tempo de sair dali. Eu vou minar aqui. E daí vamos puxar aqui o... Só tem que vir aqui pra trás. Senão vai dar ruim pra mim. Aqui é perigoso ainda. Aqui. Morreu na batata mina. É um vídeo sobre ataque aéreo. Vamos lá. Tô deixando esses zumbinhos tudo minhado aí, cara. Só matar eles. Acabou o combustível. Agora vamos pra função de sniper. Despreza os dois primeiros tiros. E agora trabalha com... Tem um monte de coisa na minha frente. Trabalha com o terceiro, quarto e o quinto tiros que dão muito mais dano. Eu tenho que acertar, né? Cadê os caras? Se ficar uma galera assim na minha frente, eu não consigo acertar em ninguém. Ok. Vamos lá. Vai acabar o tempo. Vamos dar a última voltinha aí de... De dronário das trevas. Entra, time. Bombardeia logo. Ah, acabou. Quando eu apertei o botão, acabou. Tá vendo? Se eu tivesse jogado atirando ao invés de usar o dronário, eu poderia ter ajudado mais o time. Mas, fiz esse vídeo aqui pra brincar, tá? Mas é pra vocês verem que, principalmente o papagaio e o dronário, são menos eficazes do que se a gente atirar normalmente com o pirata e com o cacto. Mas, valeu aí como brincadeira. Matei 23, morri 3, um cadeia de 7,67. Pro cacto zen, normal. Então, tá aí o vídeo do dronário das trevas. Bombardeio total, galera. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto